A história de vida dessa arquitetura. Talvez vocês conheçam essa arquitetura, porque era a arquitetura que era usada nos Macs antigos. Então, por exemplo, o último Mac que teve PowerPC, veio um pouquinho antes do Power5. Então, se vocês lembram, tinha o Mac G5, ele era baseado em um core parecido com o que era o Power4. E eu vou falar um pouco o que essa arquitetura tem de tão específico. Então, especificamente, eu acredito que a IBM consegue colocar bastante features que depois aparecem nos concorrentes. Como, por exemplo, em 2004 a gente já tinha features de virtualização com o Power5. Power6 começaram a aparecer o que a IBM chamou de Protection Key. Está aparecendo isso agora nos Cobb Lake da Intel, com um nome um pouquinho diferente de Protection Key. Que são features de memória que você consegue acessar a página baseada em uma chave criptográfica. Isso já apareceu no Power6. Power7, a gente colocou o Cache L3 dentro do chip. Foi uma coisa que deu bastante performance aí. Power8, duas grandes, ou três grandes novas features. A primeira delas é Transaction Memory. A Intel ainda tem um pouco de dificuldade de fazer isso acontecer. Isso já tem desde o Power8. NVLink, que é um protocolo que eu vou falar um pouco mais. e suporte de aceleradores, através de uma interface nova que foi criada, chamado CAP, que é uma API de coerência. Então, eu vou falar mais ou menos em torno disso, essa apresentação hoje. Então, esse primeiro slide aqui mostra quais são as grandes features. Então, por exemplo, hoje um processador Power tem oito threads per core. Então, uma máquina que tem dez cores, que é um chip básico. Ela tem oitenta threads. Então, no Linux você vê oitenta CPU. E isso é alterado dinamicamente. Você consegue ir de SMT1, ou seja, um thread por core, até SMT8, que são oito threads por core. A grande vantagem aqui também é largura de memória, cache, e o que a IBM tem apostado, através de uma fundação que eu vou explicar para vocês, é aceleradores. O entendimento da IBM é que não se consegue mais seguir a lei de Moore. Estamos chegando nos limites do silício, e o jeito de melhorar a performance nos computadores é através de aceleradores. Aceleradores que a gente tem visto muito com GPU, enfim, FPGAs, e é nisso que tem se apostado a arquitetura, e é isso que eu vou falar um pouco mais. Mas, principalmente, quando se trabalha num tipo de workload, que é onde o Apple Power se encaixa muito bem, que são a Big Data, grandes databases, etc. Então, as máquinas, elas podem ser divididas em dois tipos. Máquinas feitas pela IBM, e máquinas feitas por uma fundação. Eu vou explicar um pouco mais sobre essa fundação, mas, primeiro, eu vou falar um pouco mais sobre as máquinas que são da IBM. Então, você começa com máquinas pequenas, um U, dois U's, até máquinas que conseguem ter até 200 Core. E se você pensar que 200 Core tem SMT-8, a quantidade de CPU é explosiva. Essas máquinas são extremamente rápidas, com muita confiança, e, consequentemente, muito caro. Essas máquinas, elas são divididas em dois tipos. Um virtualizador específico, chamado PowerVM, e, do outro lado, máquinas que você consegue rodar KVM. Essas máquinas aqui, são máquinas que você não consegue rodar KVM. Então, se você quiser fazer virtualização, você precisa usar esse virtualizador próprio, que, no fundo, já está na máquina, chamam-se de virtualizador em hardware, mas, no fundo, é uma camada bem pequena de virtualização que fica no firmware. Então, essas máquinas são as máquinas IBMs. E, mais interessantemente, a IBM descobriu que ela, por si só, não consegue fazer acontecer uma arquitetura. Então, ela criou uma fundação chamada Open Power, justamente porque as leis de Moore não se aplicam mais, precisa ter parceiros, parceiros que entram, por exemplo, com aceleradores. e essa fundação foi criada principalmente por esses componentes, por essas empresas aqui, para fazer, drivar a nova tecnologia. É uma tecnologia aberta, não sei se vocês ficaram sabendo, tinha uma intenção de fazer uma máquina desktop com esse processador. Era uma máquina completamente livre, porque a BIOS aqui é livre. Todo, inclusive, a parte que controla o fã do CPU é livre, é aberta, está no GitHub. Vocês podem ver GitHub e barra Open Power. E aí tem um conjunto de ferramental lá, Skiboot, Skiroot, Host, OCC, que são partes do firmware que controlam essa máquina. E essa máquina, chamada Talos, era uma máquina que, através do crowdfunding, fazia o target de ser uma máquina aprovada pela FSF. Então, essa é a Open Power Foundation e como princípio básico dela, é o Open Development. Inclusive, o processador em si, ele é aberto, não aberto do jeito que a gente gostaria, mas você consegue, por exemplo, fazer o processador se você tiver uma FAB. E isso tem acontecido. Os processadores hoje, as máquinas não são feitas pela IBM e os processadores também não são feitos pela IBM. E qual a vantagem ou por que foi feita essa fundação? Procurando estender, através de aceleradores, coisas como Open Cap, que é um protocolo que foi inventado pela IBM e depois foi aberto através dessas empresas aqui, que pode ser visto como um AGP. Então, hoje, uma GPU, ela passa pelo protocolo PCI, e isso adiciona, de certa forma, um conjunto de latências, não é coerente a cache. E a IBM, através do com os parceiros, criou esse protocolo novo, que é um barramento novo, na verdade, com um protocolo novo, que visa resolver esses problemas que se tinha. A mesma coisa é Nivelink. Nivelink é um é um barramento também, parecido com o que era o AGP, que visa resolver problemas de latência. O objetivo disso é conseguir extrair mais da máquina sem precisar ou sem confiar 100% no processador. Você conseguir disparar threads em paralelo. Essas são máquinas que são vendidas por parceiros, não tem nada a ver com o IBM aqui, cada uma delas é feita por por um parceiro, por uma empresa de fabricantes de hardware, e elas existem com os mais diferentes propósitos. Essa máquina Minsk do meio é a máquina que está hoje no que vai ser o maior supercomputador do mundo, são dois, na verdade, no Departamento de Defesa americano. É uma máquina que tem quatro GPU, nesse momento ela está com uma com uma com uma uma Pascal, são quatro GPU Pascal da NVIDIA, rodando em cima desse barramento NVLink, que é um barramento mais potente do que a gente acostuma a ter nos PCs, e o follow-on dessa máquina vai ser o, junto com essa máquina vai ser o que vai rodar o maior supercomputador, dos dois maiores supercomputadores do mundo. Aqui uma visão rápida de todo o portfólio de máquina, nada demais aqui, eu acho que é basicamente isso. Alguma pergunta? Uma dúvida? Olá, boa tarde, eu sou o Kurt Kraut, eu tive a experiência de trabalhar com essa arquitetura muito brevemente na OVH, que é um data center francês, que ele ofereceu experimentalmente por algum tempo máquinas para alugar por hora com essa arquitetura. E fiquei empolgado, e a máquina que eles ofereceram tinham 176 threads, e a dificuldade que eu tive é todas as ferramentas de benchmarks comuns que se usam em máquinas Linux para poder ver poder de processamento, de threading, de AI, todas elas tiveram números muito ruins. E eu fiquei em dúvida se era a ferramenta que eu não era capaz de usar toda a extensão que a arquitetura tem, ou se era algum problema do ambiente que a OVH proporcionava. Você tem alguma informação adicional sobre isso? Como a gente pode pegar ferramentas comuns e comparar um x86 com essa arquitetura utilizando os mesmos critérios mensuráveis que um usuário comum possa fazer? Obrigado. Sem nada. Bom ponto. Isso, a gente colocou algumas máquinas na OVH. O problema que aconteceu na OVH foi que você deve ter usado nesse tempo, 2014, mais ou menos, 2015, a arquitetura ainda faltava algumas coisas. Por exemplo, todo o código da PMU não estava pronto ainda. Os códigos não estavam otimizados para a plataforma. Então, um caso que eu trabalhei, até eu e o Fernando, foi o PHP estava desempenhando muito mal. Verdade, isso foi resolvido, principalmente porque a gente tinha acabado de lançar essa arquitetura e o software não estava portado, ainda não conseguia explorar. Muitos códigos não conseguiriam explorar a SMT, no caso do MariaDB também, teve problema. Concordo com o que você disse, foi um problema realmente, principalmente porque os códigos ainda não estavam portados. O PSSL estava fazendo fallback para a extensão em C, etc. Hoje não temos mais esse problema, inclusive até gostaria que você ficasse para a próxima apresentação. O Fernando vai falar um pouco como você consegue pegar uma máquina na Unicamp, uma VM no caso, e refazer seus testes. Terceiro? A gente tem perspectiva de ter essas máquinas disponíveis no mercado geral num preço razoável, porque aquela Talos lá era 3.700 dólares, tipo 10 mil reais. E assim, era bonito, a máquina toda aberta, certificada pela Freestlater Foundation, mas 10 mil reais era pesado. Você tem razão. eu até, antes de vir fazer essa apresentação, eu dei uma olhada no preço dessas máquinas, e a máquina que eu vi foi a Briggs. Essa máquina aqui, hoje a gente está vendendo ela com um processador 10 cores, a 128 GB de memória, no valor de 10 mil reais. Então, o preço da máquina caiu muito, principalmente por ser fabricada não pela IBM. O que a gente descobriu, de certa forma, é que os parceiros têm um jeito de distribuir um pouco mais barato. Então, ouso dizer, e eu tenho um conjunto de slides aqui, mas aí eu não queria entrar neles, que compara preço, performance, e a gente já está bem mais barato que os concorrentes. Vamos ver se esse é um deles. Eu não sou de marketing, mas você comparando, por exemplo, as powers com a HP, para alguns workloads, ou para, o que é isso aqui, MariaDB, a impressão que se tem é que ela é mais barata em preço de internet, que eles chamam de web price, e a performance é melhor. Concordo com você, inclusive a Rabaneiro, que é uma das primeiras máquinas, quando chegou no Brasil, chegou a 37 mil reais, a gente achava que a gente ia vender de rodo, só que teve alguns problemas na produção, na distribuição, ficaram caras, e agora a gente conseguiu endereçar esse problema. E tem perspectiva de ter máquinas, algum fabricante desse está vendo fazer máquinas no nível de workstation? A Talos era uma workstation, não é? Tem alguns planos, porque a gente entende que o developer, e esse tipo de arquitetura precisa chegar no developer, que é o que a Raspberry Pi faz muito bem. Gostaríamos de fazer, temos planos, não sei se vai acontecer. Um ponto interessante é o Google, isso é público, o Google tem um conjunto dessas máquinas, inclusive, para Power 8 e para Power 9, ele desenvolveu a própria máquina deles. Se você procurar a Zios na internet, mostra o design da máquina do Google usando esse processador, essa arquitetura. por isso que eles são membros dessa fundação. Mais alguma pergunta? Então é isso. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.